Bom dia a todos e a todas. Hoje a gente está retomando os seminários, depois das férias. Quem quiser dar uma olhada na programação, ela está na página do departamento. A gente já tem seminário agendado até o final do ano. E hoje a gente tem a satisfação de receber a Rita de Caça dos Anjos, que é da Federal do Paraná. Ela fez graduação em Física Biológica na Unesp de Rio Preto. Depois ela foi para a USP, acho que USP São Carlos, fez o mestrado e o doutorado, defendeu o doutorado em 2014. E acho que desde que defendeu o doutorado, logo depois, ela já entrou lá como professora na Federal do Paraná. Em 2019 ela saiu para um pós-doc nos Estados Unidos, passou um tempo na Alemanha também. Em 2017, para efetivamente 2018, ela conseguiu um projeto do Instituto Serrapilheira. Em 2020, ano passado, ela ganhou o Prêmio L'Oreal para Mulheres na Ciência. E esse ano ela se tornou membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. Então, prazer receber a Rita aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, Rita. Agora é com você. Obrigada, Carol. Super agradeço o convite. Uma grande alegria e satisfação poder partilhar um pouquinho da minha área de pesquisa aqui com vocês. Agradeço também a Marília, tão gentil nos e-mails, que faz toda essa conexão e dá todas as orientações. O título da minha, do meu seminário, do meu coloco é Raios Cosmicos de Altas Energias, que é um pouquinho do que eu faço. Eu vou apresentar para vocês alguns resultados recentes do Observatório PLG, que fica em Malarga, ali na Argentina, e é o maior observatório de raios cósmicos que a gente tem no mundo. Então, um pouquinho do overview da minha apresentação, eu vou começar falando da motivação de se estudar raios cósmicos. Eu sempre vou usar essa sigla, porque é a mais comum para raios cósmicos, mas são raios cósmicos de altas energias. Vou discutir com vocês um pouco do espectro, a composição e a isotropia. A isotropia é a direção de chegada dessas partículas no céu, que é o nosso tripé. Sempre que a gente fala de raios cósmicos, a gente tem que entender um pouco, saber o que é o espectro, a composição e a isotropia. Vou apresentar para vocês os resultados recentes da colaboração, do G. Vou discutir brevemente alguns mecanismos de aceleração, como que a gente acredita, né? E que os modelos mostram que essas partículas são aceleradas na fonte. Vou discutir também o que é mais fácil que a propagação dessas partículas pelo universo. Eu vou apresentar o projeto do Chain Coatless Cooperate, que é o observatório de Gama, e vou finalizar com um resumo. Então, só para mostrar para vocês o espectro eletromagnético. Então, aqui a gente tem a energia da onda, o tamanho da onda. Vejam que aqui a gente tem ondas, quando a gente considera ali ondas de rádio, ondas de micro-ondas, ou mesmo no visível, nós temos ondas que carregam... É que tem alta frequência, mas carregam uma energia muito baixa. A minha área de estudo se concentra aqui no final desse espectro. Quando a gente fala de radiação Gama, eu estou falando de ondas que carregam energia altíssima. E quando eu continuo, eu estou falando de raios cósmicos como energia da ordem de 10 a 20, que ainda a gente não consegue reproduzir isso no laboratório. Eu brinco sempre, quando a gente fala de raios cósmicos de altas energias, o nosso laboratório ainda é céu aberto. Bom, a física, o nascimento da física de raios cósmicos, ela se dá... Ela começa ali em 1912 com Victor Hess, na verdade tem todo um histórico antes, né? Eu posso dizer aqui Domenico Pantini, o Theodor Wolf, que foram pesquisadores que se dedicavam ao estudo de física de radiação, né? A ideia era tentar entender qual era a radiação, de onde vinha essa radiação que a gente tem na nossa atmosfera. Aqui vocês estão vendo o Hess, dentro desses balões, e o Hess foi o marco em 1912, porque foi quando ele fez um voo e chegou a uma altitude de 5 km. Não é para aquela época era muita coisa. Então a ideia aqui, a ideia do Hess era o seguinte, né? Nós temos uma radiação na atmosfera, né? De onde essa radiação veio? Se acreditavam que essa radiação viria da crosta terrestre, né? Então quando você subisse no balão, essa radiação iria diminuir. E o Hess mostra com seus voos que é justamente ao contrário, né? Quanto mais você sobe na atmosfera, você... Ele media, né? Ele levava o eletroscópio, você carrega o eletroscópio. Aí quando esse eletroscópio ele tá numa região ionizada, ele descarrega. A gente mede o tempo de descarregamento desse eletroscópio. A gente tem a medida da radiação naquele ambiente, né? E o que o Hess mediu foi justamente o contrário. Quanto mais ele subia na atmosfera, maior a sua altitude e maior era essa radiação medida, né? Então aqui a gente tem as medidas de Hess. No estuíplo a gente tem pares de íons por volume e tempo, basicamente a ionização, né? A medida de ionização por altitude. E você vê que quanto mais você vai subindo, você tem um aumento um pouco tímido. Mas quando você chega em quatro quilômetros, a ionização aumenta, né? Você tem um aumento, um pulso de aumento aí muito intensivo. Corholster nos anos seguintes, foi em 1912, tá? Em 1913 e 1914, Corholster ele fez a mesma... Fazer uma trajetória, digamos assim, de Hess e ele obteve o mesmo resultado, né? Quanto mais você sobe na atmosfera, maior a sua ionização. E o Hess conclui então que essa ionização ela vem de fora da nossa atmosfera. Ela penetra a nossa atmosfera e devido a essa descoberta o Hess ganha o Nobel em 1936 pela descoberta, né? Da radiação cósmica. Como que nós definimos, né? Então o que que são essas partículas, né? Que a gente chama de raios cólicos, né? Basicamente são núcleos químicos. Tô falando aqui de núcleos da tabela periódica. São partículas subatômicas. Elas possuem velocidades muito próximas a da luz, né? Então quando eu tô falando de partículas com 10 elevado a 20, 21 eletrovoltos. Eu tô falando de 99,9% da velocidade da luz. Elas preenchem todo o nosso espaço cósmico e atingem constantemente a Terra, né? E o que a gente quer entender dessa física de altas energias, a física de raios cósmicos, é quais são os mecanismos de produção dessas partículas, né? O que que acontece nas estruturas astrofísicas do universo que podem nos dar partículas de tão alta energia, né? Da ordem de 10 a 20 a 21. Como que elas são aceleradas? Como que elas se propagam, né? Quais são as principais fontes de perda de energia dessas partículas, interações dessas partículas pelo universo, né? Até elas chegarem aqui, tá? É o nosso grande objetivo, né? A motivação da física de raios cósmicos, ela se dá a partir do que os experimentos nos medem, né? Então quando a gente fala de observatório que é UG, quando a gente fala do telescópio Array, que é um observatório que a gente tem no Utah, no norte, eles sempre nos dão três características muito importantes. que são espectro de energia, tá? A composição química e a direção de chegada. Então todo observatório de raios cósmicos, eles vão nos dar essas três características. O espectro é justamente o número de partículas que a gente consegue detetar aqui na Terra, considerando a área, considerando a energia dessas partículas e considerando a direção delas no céu, tá? A composição, quem são essas partículas, né? Como eu falei para vocês, ah, tô falando da tabela periódica, mas quem, né? Qual que é a proporção dessas partículas que chegam? E por fim, a direção de chegadas às partículas, de onde elas chegam, né? Então isso é o que os experimentos nos fornecem e o que a gente quer responder a partir disso é quais são as fontes, né? Ah, são supernovas, são buracos negros, são HGNs, quais são as estruturas que podem fornecer esse tipo de partícula, né? Como que essas partículas se propagam e como elas são aceleradas, quais são os mecanismos, né? De aceleração dessas partículas pelo universo. Então aqui eu vou começar falando do espectro de energia dos raios cósmicos. Aqui a gente tem o espectro. Aqui no meu eixo do Y tem o fluxo, tá? A gente sempre vai medir o fluxo por área, por esfera radiana, direção ao céu, por tempo e por energia, tá? E por energia. Esse é o fluxo de raios cósmicos, é o que a gente mede, tá? Então vejam que esse fluxo aqui, ele tem uma escala gigantesca no HGNX, né? São 12 ordens de grandeza, vai aqui de 10 a 8, 10 a 21. E esse espectro, ele segue, ele descreve uma lei de potência, né? Então aqui é a variação de energia, a variação dos números de partículas por energia e ele segue aqui uma lei de potência, tem uma energia elevada a um índice, tá? Como é um índice referente ao espectro, a gente chama de índice espectral, tá? E esse alfa aqui, que vocês estão vendo, depois eu vou chamar lá na frente de gama, né? Esse índice do espectro, ele varia, tá? Em cada região do espectro, a gente tem um índice espectral diferente. Esse índice espectral é muito importante, porque ele mostra pra nós a física que tá acontecendo, ele é um parâmetro que mostra pra nós o que tá acontecendo com o espectro, tá? Então a forma desse espectro, ele é muito relevante pra nós. Quando você olha o espectro como ele tá aqui, digamos assim, cru, né? Do lado, dá a impressão que é uma reta, mas não, é uma lei de potência, tá? Quando o espectro de raios cosmos, esse fluxo, ele nos dá muitas informações. Por exemplo, a mudança de composição. A gente não tem... Nós temos regiões nesse espectro que a gente tem uma... Regiões que a gente tem um fluxo de partículas mais pesadas. Ali eu tô falando do silício, tô falando do ferro, né? Eu tenho uma região que eu tenho um fluxo de partículas mais... Partículas mais leves, o hélio, nitrogênio, ou seja, você tem uma mudança de composição nesse espectro. Você tem diferentes fontes, né? Quando a gente apresenta o espectro de raios cósmicos como ele tá aqui, tudo de... Tudo que a gente imaginar de fontes de raios cósmicos está aqui, né? O que a gente quer... É de que a gente precisa entender quais são, né? E tentar descrever a partir disso. Mas o que a gente mede, né? Somando todos os observatórios, a gente tem esse fluxo. A gente tem uma divisão, né? De... Uma origem de raios cósmicos, uma origem galáctica e uma origem extragaláctica dessas partículas, tá? Então, vejam que aqui ele tá dividido por cores, né? Essa região de mais baixa energia, a gente sabe que são partículas que se originam dentro da nossa galáxia, né? Aí eu poderia citar... O Sol é um grande emissor de raios cósmicos de baixa energia. Supernovas, pulsares e dentre outras estruturas que a gente tem dentro da galáxia. E quando a gente vai pro final do espectro, que são raios cósmicos de mais alta energia, vejam começando aqui em 10 e 17, né? A gente sabe que essa origem dessas partículas é uma origem extragaláctica, né? Vejam que aqui tem uma observação. O nosso... A nossa galáxia, ela pode sim produzir raios cósmicos de mais alta energia. Ela tem capacidade, né? Considerando as estruturas que a gente tem, de produzir partículas da ordem de 10 e 19. Ela produz, mas ela não aprisiona, né? Então, se você tem uma partícula ali da ordem de 10 a 19, ela precisa de um... Considerando o raio de alarma dessa partícula, né? E o valor do nosso campo magnético, ela precisa de um... De um raio muito grande pra ela ficar ali aprisionada, né? Como a nossa galáxia, o tamanho da nossa galáxia, ela é consideravelmente pequena, né? Partícula gerada, a primeira volta que ela dá, ela vai embora. Então, isso é um modelo teórico, né? A gente sabe que isso era possível acontecer, mas o resultado de 2017 de 1G mostra realmente que partículas de mais alta energia são provenientes de fora da nossa galáxia, ou seja, de outras galáxias. E uma outra característica muito importante que a gente tem do espectro, que mostra a fórmula do espectro, são as interações com radiações cósmicas de fundo, né? Então, eu tô falando de partículas de núcleos químicos que se originam, né? Em outras estruturas, em outras galáxias, se propagam pelo universo. E nessa propagação, essas partículas interagem com radiação cósmica de fundo, que basicamente são fóruns que a gente tem no universo, com diferentes energias, né? Ou frequência. E a partir dessas interações, a gente tem a produção de outras partículas, e essas partículas perdem energia. Aí, no final, o que a gente tem é uma lei de potência que a gente mede aqui. Então, vejam que a forma desse espectro, ele mostra muito, ele traz muitas informações para nós, por isso que ele é a nossa base, digamos assim. E, por fim, a última característica muito importante desse espectro é o fluxo, né? Quando eu divido ele em partes. Então, veja que quando eu falo da origem galáctica de partículas, o nosso fluxo é muito intenso, tá? A gente consegue medir uma partícula por metro quadrado por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo por metro quadrado a gente consegue medir uma partícula. É um fluxo muito intenso e, por ele ser muito intenso, a gente consegue detetar essas partículas diretamente. Então, quando a gente pega o experimento, o experimento ele nos fornece a energia, tá? A direção de chegada e a massa dessa partícula, com uma medida direta ali, a gente tem, por exemplo, o Pamela, que é um experimento em balão, que consegue fazer essa medida. Quando a gente vai para altíssimas energias, o fluxo é muito baixo, esses partículas realmente muito baixos. A gente tem aqui uma média, né, de uma partícula por quilômetro por quadrado por ano. Então, por ano, por quilômetro por quadrado, a gente mede apenas uma partícula. Então, veja que é um fluxo muito, muito baixo. E por ele ser baixo, né, a gente não consegue juntar uma estrutura tecnológica para detetar essa partícula lá no topo da atmosfera, né, porque o fluxo é muito baixo. Então, a medida, ela não é direta, né, a gente precisa do chuveiro atmosférico. Então, basicamente, a gente tem essa partícula primária que colige no topo da atmosfera, né, interage com as moléculas da nossa atmosfera, gerando aqui pions, né, pions neutrons e pions carregados. Esses pions decaem, né, decaem em elétron póstum, decaem em neutrinos, enfim. O que a gente mede aqui, né, a partir da nossa estrutura, dos nossos observatórios, no UG, por exemplo, a gente mede esse chuveiro, né, ou essa cascata de partículas. Aí, a partir da energia dessas partículas depositadas nos nossos detetores, a gente consegue reconstruir e inferir quem que foi a partícula que colidiu no topo da atmosfera. Então, veja que aqui a minha detenção é secundária, né, eu preciso desse chuveiro pra inferir essa partícula primária. Então, a gente consegue fazer isso muito bem, os nossos modelos de reconstrução são excelentes, né, a gente tem, é claro, um erro associado a isso, mas o erro realmente é muito baixo, né. O erro, o maior erro aqui é quando a partícula é de mais alta energia, né, que aí a gente, a reconstrução, ela tem vários fatores ali associados. Mas quando a gente consegue ali, quando a energia da partícula é de 18 a 20, né, a reconstrução tem uma barra de erro realmente muito menor, tá. Então, vejam que são quase 12 minutos aí falando do espectro, porque ele realmente é a base, né. Isso é o que a gente mede, isso que a gente tem de física de raios cósmicos e o que a gente quer entender é o que acontece no universo que faz com que a gente tenha esse fluxo dessa forma com essa estrutura, tá. Esse é um outro espectro de raios cósmicos. Aqui no eixo do y, vejam que no eixo do x, né, tem a mesma, mesmo range aqui de energia, 10 a 12, 10 a 20, tá. Só que aqui a gente faz o seguinte, né, vejam que aqui quando você olha esse espectro, né, você vê uma reta. E fica difícil entender e fica difícil estudar o espectro dessa forma, que a gente gosta de quebrar o espectro. Então, pra gente fazer isso, a gente multiplica o eixo do y por elevado a algum fator, tá. É maior que 1, então 2.7, 2, 3, você quebra o espectro. E aqui fica claro aquelas regiões que eu falei pra vocês. Então, vejam que tem regiões que são diferentes experimentos, é claro, né. Mas tem regiões que a gente vai medir uma composição mais leve, tem regiões que a gente vai medir uma composição mais pesada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que cada quebra dessa tem um índice espectral diferente. E o que a gente faz pra nossa vida ficar um pouco mais simples é associar a forma desse espectro com uma perna. A gente gosta muito de fazer isso porque facilita bastante, né. E a gente identifica aqui no espectro três regiões principais, tá. Eu vou identificar o Ni, né, que é a região ali da ordem de 10 a 15, eléctron volts, tá. Até o Ni, a gente sabe que as partículas, além de parte das partículas vem de dentro da galáxia. Aí aqui eu vou identificar um segundo Ni, né, que nesse desenho não tá mostrando, mas a gente identifica um segundo Ni. E aqui no final eu vou identificar o meu tornozelo, que é o meu ângulo. Então, isso facilita muito, sabe. Porque quando você vai trabalhar ou vai discutir com outro, né, astrofísico de partículas de raio-cosmos, você fala, ah, considere o Ni, considere a composição do Ni. Então, a pessoa já sabe que a energia do Ni, já sabe a composição do Ni e já sabe as principais fontes que a gente tem hoje que poderiam descrever o Ni. Então, isso facilita bastante a associação, tá. Esse é o espectro, esse espectro é belíssimo, né, é o espectro mais novo de um G que a gente tem, tá. Vejam que o eixo do Y tá multiplicado por 1³. Esse espectro ele já é um espectro de altíssima energia, né, que é o G, ele foi proposto, né, pra reconstruir chuveiros de altíssimas energias. Então, o foco da gente consegue, começa a medir a energia a partir de 10 a 17 elétron volts, tá. Um pouquinho antes, mas altas energias. Então, esse espectro que vocês estão vendo aqui, isso é bem interessante, né, quando a gente olha esse espectro total, é só esse final aqui, tá, começando aqui em 10 a 18. E veja que em 10 a 18, né, começando em 10 a 18 até 10 a 20 alguma coisa, a gente já tem 4 índices por trás, tá, 1, 2, 3, 4. E isso significa o seguinte, né, que em cada região aqui eu tenho diferentes composições de partículas, né, de raios cósmicos e também eu tenho diferentes físicas, né, ou seja, a física que acontece em cada região aqui, ela é diferente. Isso faz com que a gente acredite, né, que sejam fontes diferentes, né. Então, a fonte que vai me descrever aqui essa região 1 é totalmente diferente da fonte que vai me descrever o final do meu espectro aqui. Por isso que para nós é muito importante a gente entender muito a forma do espectro e mais do que isso, né, ter uma estatística de dados muito alta, principalmente no final. Vejam que aqui a barra, ela já começa a crescer as barragem, porque o nosso número de eventos ali é muito pequeno. E eu vou chamar atenção para essa região 3, porque é uma região realmente muito nova para nós. Se a gente compara, né, o espectro do G, a gente faz a coleta de dados aí, né, desde 2004 o G toma dados, mas a gente mostra o espectro a cada dois anos, né, a cada dois anos a gente apresenta os dados que foram acumulados, né. E se eu mostrar para vocês o espectro de 2017, esse era o espectro do G, vejam que aqui a gente tem basicamente três diferentes regiões, tá, eu tenho o gama 1 aqui, eu tenho o gama 2 aqui no final, eu tenho o gama 3, né. E vejam que considerando a energia, 10 a 19, essa região do gama 2 aqui é essa região aqui. Então vejam que aqui eu tenho uma região achatada, que antes a gente não conseguia ver em 2017. E aí em 2022 a gente vai ter um outro espectro que vai ter uma forma um pouquinho diferente. Vocês podem falar, Rita, não é muita diferença, mas pra gente é muita diferença, né. Essa região achatada aqui, ela mostra uma física, né, o que acontece ali, né, quais são os tipos de partículas ou os tipos de fontes ou distâncias de fontes que poderiam me dar um espectro achatado nessa região, nessa energia. Por isso que a forma do espectro ela é muito, realmente, ela é muito importante e nos guia. Ela guia os nossos modelos, né, quando a gente propõe um modelo astrofísico de fontes, de partículas ou de interações ou mecanismos de aceleração, no final nosso modelo ele tem que descrever o espectro. É claro que quando a gente pensa em descrever o espectro, a gente nunca faz um modelo para descrever tudo, né. É claro que o G ele tenta fazer isso, né, mas é um desafio porque são muitos parâmetros que a gente às vezes tenta fazer. Ah, vamos descrever essa região específica, o finalzinho do espectro, vamos descrever essa região 1, vamos descrever essa região 2, tá. Para tentar entender um pouco mais o que acontece. Esse espectro aqui é só para mostrar para vocês essa questão de estatística. Aqui a gente, vejam que a forma muda, né, conforme a gente vai multiplicando aqui, depende muito do que a gente quer ver no espectro. É só para vocês verem que cada pontinho desse, cada bolinha desse é um beam, né. Então, por exemplo, esse primeiro beam vai de 10 a 18 a 10 e 18.1. Então, todas as partículas que caem, que chegam na Terra, que a gente detecta no observatório, né, que tem essa energia, a gente coloca ali dentro desse ponto, dentro dessa bolinha, dentro desse beam. Então, quando a gente compara os primeiros beams, o número de eventos do G, né, desde quando ele começou a tomar dados até o final aqui é uma diferença muito grande, né. Lembrando que aqui a gente tem um fluxo muito, realmente muito baixo de partículas. Mas quando a gente vai para o final, final do espectro da ordem de 10 a 20 aqui, é um número realmente muito baixo. Então, quando a gente mede, né, uma partícula de 10 a 20, é uma alegria e manda para o e-mail, para a colaboração inteira mostrando o evento, mostrando a energia, mostrando o processo de reconstrução, né. Porque quanto mais eventos a gente, principalmente, tiver aqui no final, a gente consegue melhor entender a forma do espectro e consegue inferir melhor os nossos mundos, tá. Então, aqui só para fazer um comparativo para vocês, né, nós temos dois grandes observatórios de raios cósmicos hoje, tomando dados, um é no G, que é o nosso vizinho aqui, e o outro é... O G, ele é bem grande em extensão, são 3 mil quilômetros quadrados de área. São duas cidades de São Paulo juntas, né, e lembrem que o fluxo, ele está associado à área, né, se a gente tivesse 6 cidades de São Paulo juntas, nosso fluxo no final do espectro seria maior, né. Claro que o gasto para a gente fazer isso seria realmente grande, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente vê que o investimento em outras áreas é tão grande, né, poderia também trazer isso para a pesquisa não seria nada, mas enfim, isso é... Não vou me estragar, eu coloco. Quando a gente olha para o norte, né, a gente tem também o Telescopo Ray, que é um observatório, ele tem a mesma estrutura de medida, tem uma medida híbrida, eu vou mostrar para vocês depois. A área do TIEI, ele é um pouco menor, são 700 quilômetros quadrados, mas eles se complementam, porque como hoje ele fica em uma altitude aqui, menos de 35 graus, ele consegue olhar todo o norte, todo o sul, perdão, e um pedaço do norte, então ele é cego, o observatório é cego para uma região do norte. Essa região onde ele é cego, o TIEI vê, né, então algumas análises, alguns trabalhos a gente faz junto, as colaborações fazem junto, porque é um complemento dos observatórios dos dados, né, então vejam que o TIEI, ele consegue medir, né, ele foi projetado para medir em altíssimas energias, mas ele consegue medir um pouco antes aqui, em 10, da ordem de 10 a 15, e esses dados se complementam, então geralmente quando a gente faz análise, principalmente análise de direção do céu, de inisotropia, a gente considera os nossos dados, né, os dados do IG e os dados públicos do TIEI, porque esses dados ali, eles não são, eles não são públicos, né. Esses, esses dados que eu vou mostrar para vocês são espectros de radioscólogos com vários experimentos, tá, ele é um espectro já antigo, é de 2012, mas eu gosto muito de mostrar para vocês entenderem a forma do espectro, essa forma, ela é realmente muito importante, né. Aqui são os cinco experimentos, os que hoje estão em funcionamento, é um objeto do Scorpio e o Yakutis, que não funciona mais, que é um experimento da Rússia, e o HiRes 1 e 2 também não funciona mais. Esses espectros, eles foram, a energia de cada espectro foi multiplicada por um índice, tá vendo aqui, ó, por um índice, é só para eles encontrarem no eixo do Y, né, quando a gente, quando eu mostro esse espectro para vocês aqui, vejam que você, a gente tem um shift aqui, né, é uma diferença no eixo do Y, um fluxo do TIEI e do G. Vocês me perguntaram por quê, Rita, né, isso é toda uma, tem até um trabalho em que a gente infere que são céus diferentes, né, mas aí tem toda uma discussão, é diferente, né. Então, para a gente, para esses espectros se encontrarem no eixo do Y, a gente faz essa brincadeira aqui, tá, a gente multiplicou energia por esse valor. E aí vocês conseguem ver que a forma que eles se encontram, né. E isso é muito importante, porque vejam que cada experimento desse é um experimento com as suas particularidades, com o seu grupo, com o seu consórcio, digamos assim, né, com a sua análise de dados, análise de dados de cada experimento, ela é única, né, não é compartilhada, e todos mostram que o espectro de raiz cósmico de altas energias tem a mesma forma, né. É claro que com os dados do G, como o G ele consegue medir mais, hoje a gente tem uma forma muito mais definida que essa que eu estou mostrando para vocês. Mas isso mostra que a física de altas energias, de raiz cósmico de altas energias, independente do experimento, ele consegue mostrar a mesma física. Aí o que a gente quer entender é qual é a física que acontece na fonte, na propagação, para a gente ter essa forma, tá. Esse que é o X da nossa questão, tá. Falando um pouquinho de fluxo e também falando do que eu comentei com vocês, né, esse é um resultado da Science do G de 2017, que mostra que o fluxo de raios cósmicos de altíssimas energias não isotrópico, tá, ele não é isotrópico. É claro que aqui esse fluxo, eu peguei o fluxo de raios cósmicos começando 18.8, 10 elevado a 18.8 aproximadamente, e coloquei e plotei aqui nessa projeção etófica para vocês, tá. Essa projeção ela está em coordenadas equatoriais. Então, vejam que o G fica aqui no sul. Ele consegue ver todo o sul e um pedaço do norte. Essa região branca é porque ele não enxerga, ele é seco, tá. E vocês conseguem ver diretamente um dipolo, né. Uma região mais avermelhada, uma região mais azulada. Essa linha tracejada aqui é a projeção galáctica da nossa galáxia, tá. Essa estrela aqui é o centro da nossa galáxia. E vocês conseguem observar também que a diferença de fluxo, tá, dessa região azul para essa região vermelha é da ordem de 7%. Nessa região vermelha tem um fluxo maior de raios cósmicos de altas energias. Então, esse plot, ele confirma a nossa ideia de que, nossa teoria de que raios cósmicos de altas energias são provenientes de fora da galáxia. Por quê? Porque esse ponto aqui, essa estrela, é o centro da nossa galáxia. E o fluxo de mais alta energia tá na região oposta ao centro da nossa galáxia. Isso mostra que raios cósmicos de altas energias vem de fora da galáxia. Porque se fosse o contrário, a gente esperaria que essa região mais intensa de raios cósmicos de mais alta energia tivesse ao redor do centro da nossa galáxia. Então, falando um pouquinho de composição dessas partículas, né. Quando eu falo de raios cósmicos de altas energias, a gente não consegue medir diretamente a massa dessa partícula, né. Porque a gente depende do chuveiro. Na reconstrução, a gente tem um elemento que nos dá uma indicação da massa. Esse elemento, esse parâmetro, ele fala pra mim se o meu núcleo que eu medi, ele é um núcleo leve ou ele é um núcleo mais pesado. Mas eu não consigo dizer pra você, olha, esse raio cósmico de 10 a 20 foi um próton, esse foi um carbono, esse foi um silício. Não consigo. Não consigo porque o nosso fluxo é muito baixo e a gente depende do chuveiro, tá. Então, aqui no topo da atmosfera tem uma partícula. Então, os pions neutros, né, quando eles são gerados eles decaem em gama, em um par eletrompóstomo, que é a parte mais intensa do meu chuveiro, tá. Aqui eu tenho a parte radrônica do meu chuveiro, que é o núcleo que continua a sua caminhada. E aqui os meus pions, né, carregados aqui, eles decaem em neutrinos, e depois eles decaem em muros, que é a parte muônica do meu chuveiro, né. Então, esse é o meu chuveiro, que é um chuveiro com as três partes, né, simulado. A parte vermelha é a parte mais intensa, realmente. A parte eletromagnética, a parte do meio é o meu núcleo radrônico, e aqui essa parte verde seria a minha parte muônica, né. Então, qual é o parâmetro que me dá uma informação da composição do meu núcleo, né. Então, vejam que esse plot, ele mostra isso, ele mostra a estrutura lógica do desenvolvimento do meu chuveiro, da minha cascata, tá. Então, aqui no topo da minha atmosfera, eu tenho uma partícula, que é a partícula que veio, que colidiu no topo da atmosfera. E conforme essa partícula vai entrando na minha atmosfera, ela vai interagindo e vai dando origem a outras partículas, que é o que vocês estão vendo aqui nesse plot, nessa figura, tá. E esse desenvolvimento dessa, uma partícula gerando a outra, ele tem um máximo, tá. Esse máximo eu vou chamar de x máximo, e depois essas partículas vão decaindo, decaindo até elas chegarem, o número de partículas chegarem aqui nos nossos detetores, tá. Essa minha profundidade da minha atmosfera, a gente mede em massa, que essas partículas, elas têm massa, tá. É por área, que elas vão entrando em uma determinada área da minha atmosfera, tá. Então essa profundidade é gramas por centímetro ao quadrado. E esse x máximo aqui, tá, que representa aqui o número de partículas, ele é medido em grama por área. Então esse x máximo é o nosso parâmetro, é o nosso parâmetro de composição dessas partículas. Por quê? Porque ele me dá uma informação da massa, uma vez que é massa por área, que é grama por centímetro ao quadrado. Então essa aqui é só uma simulação de um chuveiro, mais ou menos o que acontece, né, a cada instante na nossa atmosfera. Essas partículas colidindo, esse é um chuveiro de núcleo de próton, que colidiu no topo da nossa atmosfera, com uma energia da ordem de 10 a 19 eletrovúveis. Então vejam que essa parte roxa é justamente a parte eletromagnética da ordem de 99% do chuveiro. Vocês conseguem ver uma parte colorida ali no chuveiro ao redor, do caimento ali, é a parte mônica do chuveiro. E essa parte branca é o nosso núcleo, a parte radrônica do nosso chuveiro. Isso aqui é o que acontece no G, esse é um desenho do observatório. Esses pontos brancos que vocês estão vendo aqui são os nossos tanques. Então esses tanques é a forma, né, não vou entrar muito em detalhe hoje aqui com vocês, como a gente mede essas partículas, né, a parte mais técnica. Mas basicamente nós temos 1600, da ordem de 1600, 1660 tanques no chão. Esses tanques eles são separados aí com uma distância de um quilômetro e meio, tá. Então você pega um pontinho branco em cada norte-suleste-oeste desse pontinho, com uma distância de um quilômetro e meio, você vai encontrar os seus tanques ao redor, tá. E esses, essa parte aqui colorida que vocês estão vendo, são os nossos telescópios, né, os nossos telescópios de fluorescência. Então, a partícula colide no topo da atmosfera e você tem o desenvolvimento do chuveiro, que é a interação dessas partículas gerando outros. E quando a partícula colide aqui, ela chega no chão, ela aciona os tanques, né, dentro dos tanques a gente tem toda a estrutura, a gente tem água, né, água límpida, são 5 mililitros de água límpida dentro de cada tanque e toda a estrutura eletrônica de deteção, né. E aí a partícula, as partículas quando elas entram ali, elas depositam a energia e isso é acionado a parte elétrica do tanque, tá. Então, assim que a gente, no tanque, é assim que a gente detecta essas partículas. E os telescópios, eles conseguem ver o desenvolvimento do chuveiro, né. Então, é esse desenho que tá mostrando, né, o telescópio ele consegue ver o chuveiro se desenvolvendo no céu noturno, né. Então, o processo de reconstrução, pra gente entender qual foi inferir, né, qual foi a partícula que colidiu, né. Então, a gente extrai três informações dessa partícula. A primeira, a energia, qual foi a energia que essa partícula tinha quando ela colidiu no topo da atmosfera. O x máximo dessa partícula, que vai me dar uma informação da massa, tá. E a direção dessa partícula, qual foi a latitude e a longitude dessa partícula. A gente faz isso reconstruindo o chuveiro, né. A gente faz o processo inverso, né, de reconstrução do chuveiro. A partir dos sinais dos tanques e a partir dos sinais dos telescópios. Então, esse é o evento que vocês estão vendo, o evento real que aconteceu no G, né. Que é o número que a gente tá no evento. Esse evento, ele foi visto por dois telescópios, Milos Daonis e Los Morales. E ele acionou vários tanques. Então, essa é uma reconstrução, assim, que o erro associado realmente é muito baixo. Porque a gente tem várias informações do mesmo evento, né. Informações dos tanques, mas também informações de dois telescópios. Às vezes é só um telescópio. Às vezes são dois. Às vezes são, que é melhor ainda, são três ou mais, tá. Então, falando um pouquinho do x máximo ainda, falando um pouquinho da composição, né. Essa composição, esse x máximo de cada evento, ele vai nos dar informação de quão pesada ou quão leve foi essa minha partícula, foi esse meu evento. Então, como que a gente faz essa análise, né. Aqui eu tô mostrando pra vocês um gráfico de x máximo, tá. Gramas por área ali. Por energia, né. Essa parte, essas linhas pontilhadas, são extrapolações da seção de choque que a gente tem dos nossos laboratórios, né. Então, você vai lá no CERN, ele consegue, ele fica colidindo, né. Núcleo com núcleo, ele colide próton com próton. Então, ele tem uma seção de choque dessa colisão, né. Essa seção de choque, essa energia, ele consegue ir até da ordem de 10 a 14, né. Aproximadamente, né. Acho que hoje ele consegue um pouco mais. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente pega essa seção de choque e extrapola pra altíssimas energias. E como eu falei pra vocês, a gente não consegue reproduzir ainda interação de núcleo com núcleo da ordem de 10 a 18. Então, eu vou lá, pego a seção de choque e extrapolo, que são essas linhas que vocês estão vendo. Então, eu consigo fazer isso pro núcleo muito leve, né. Que é o hidrogênio. Então, eu tenho o X máximo de núcleo de hidrogênio. Eu tenho o X máximo de núcleo de ferro. Então, eu tenho do mais leve ao mais pesado da minha tabela periódica. É claro que aqui, o mais pesado que eu tô considerando é estável, tá. Na tabela periódica, a gente tem núcleos muito mais pesados que o ferro. Mas não são estáveis, né. Eu tô falando de um núcleo que saiu de uma galáxia, se propagou pelo universo bilhões de anos e a gente detectou aqui. Então, tem que ter uma estabilidade muito grande. Então, os nossos extremos são o hidrogênio e o ferro, tá. E aí, a gente faz essas linhas aí do meio, mas, na verdade, nem tem tanta necessidade que a gente tenha aí uma medida do lower, do upper limit, tá. E a gente pega os dados do G, né, dos nossos bins, que são esses pontos que vocês estão vendo. E a gente coloca aqui nesse plot e a gente interpreta. Então, vejam que, baseado nesses resultados, a nossa interpretação é a seguinte. Considerando mais baixa energia, claro que eu tô falando de baixa energia, mas no contexto de altíssimas energias, né. De 10 a 18 aqui, até 10 a 19, não chegando aqui a 10 a 19. Vejam que os pontos do G, eles se aproximam do hidrogênio. Então, essa região do espectro do G, de 10 a 18, 10 a 19, a gente sabe que é uma composição mais leve, tá. Os dados, eles ficam próximos às linhas do hidrogênio e do hélio. E conforme a energia vai aumentando, vejam só, né, a energia aqui vai aumentando, os dados, eles vão se afastando do hidrogênio, vão se afastando do hélio e vão chegando em elementos mais pesados, né. Aqui você tem o hidrogênio, aqui entre o hidrogênio e o ferro você tem o silício, né. Então, vejam que o final do espectro de raios cósmicos de altíssimas energias mostra que essa composição do que a gente tem medido de raios cósmicos de altíssimas energias é uma composição mais pesada, tá. E a partir desse quebra-cabeça, né, de partículas mais pesadas, então, partículas da ordem de 10 a 21, a gente não espera que seja próton, a gente espera que seja de carbono pra frente. Então, isso nos dá uma indicação de fonte, porque se eu tô medindo partículas, por exemplo, né, se eu tô medindo partículas pesadas, né, com altíssimas energias, é razoável que elas venham de perto de nós, né, de galáxias próximas. Por quê? Porque se elas viessem de galáxias muito distantes, elas não chegaram aqui pesadas, né, elas iriam interagir, iriam perder massa no meio do caminho. Então, eu não esperaria medir um nitrogênio, não esperaria medir um silício. Mas como eu tenho medido, eu acredito que esse final do espectro seja um ponto mais próximo, dentre outras conclusões que a gente pode tirar disso, tá. E por fim, falando um pouquinho de anisotropia, anisotropia é a gente tentar correlacionar a direção de chegada desses eventos, né, como eu falei pra vocês, isso é uma informação, eu tenho informação da direção do céu e de cada evento, né, na reconstrução, mas quando eu olho no céu também eu tenho a direção de outras galáxias. Será que a gente não consegue fazer essa correlação? Então, a gente faz essa correlação, esse estudo de anisotropia, mas quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente considera partículas extremamente energéticas, né, da ordem de 10 a 19 pra frente. Por quê? Porque aqui a gente tem nossa receita de propagação, a gente tem um parâmetro que atrapalha bastante, que é o campo magnético. Tanto o extra-galáctico, que é um campo um pouco mais fraco, quanto o galáctico, que é um campo realmente forte, que influencia bastante a direção da partícula. Então, por exemplo, quando você mede em uma data de latitude e longitude, ou ascensão recta e inclinação, um evento no céu, a gente tem de 10 a 18 eV, por exemplo, eu não posso, eu não tenho informação nenhuma de onde ele vem, porque ele desviou muito fora e dentro da galáxia. Mas quando eu meço, por exemplo, um evento de 10 a 20 eV, eu já posso inferir que esse evento realmente veio dessa direção, porque é um evento de altíssimas energias. Então, quando você coloca uma partícula de alta energia no campo magnético, a força de Lorentz tem o poder de desviar, mas não muito. Então, quando a gente faz isso da genisotropia, a gente consegue, a gente considera apenas partículas de altíssimas energias, aqui 55 eV, hexa aqui 10 e 18, 60 eV para frente, às vezes até mais. Então, esse é um resultado já antigo do G, mas ele mostra bastante essa ideia, né? Está em coordenadas super galáxias, por isso que está essa volta, essa parte branca é a parte que o G ele não consegue ver, tá? Então, os pontos são 69 eventos aqui, a partir de 55 eV, altíssimas energias, essas regiões azuladas são as regiões, são possíveis fontes, possíveis HGNs, correlação com possíveis HGNs e essa, esse plot aqui à minha direita é um resultado mais bem, bem mais novo do HGN de 2018, né? Que mostra uma correlação que a gente tem com direções, né? Você faz uma análise ali estatística de significância, né? Que regiões que você tem um maior número de eventos e depois você vê quem, quais são os fontes que estão ali, né? E aí a gente viu uma correlação com algumas starbursts, aqui eu estou falando sempre próximas, tá? Baseado naquela, no estudo de composição que eu falei para vocês, não adianta a gente querer estudar, pensar em fontes de raízes cósmicos muito distantes, porque isotropiza tudo, né? Tem que pensar num raio ali de 100, no máximo 200 megaparsec. Então, aqui a gente faz esse estudo de correlação com fontes próximas, a gente viu uma certa correlação com starbursts e HGNs, tá? A gente tem trabalhado com isso. Então, resumindo aqui os resultados recentes do UG com vocês, eu fui discutindo um pouco do nosso tripé de espectro, composição e nosotropia, e ao mesmo tempo fui descrevendo um pouco o UG. Então, vejam que aqui eu tenho esse espectro aqui, que é o espectro de 2020 que vocês encontram no artigo do UG, a gente tem o espectro medido com uma alta precisão, né? A alta precisão que eu quero dizer é que a gente consegue ver o que está acontecendo com o espectro de altas energias e a gente consegue descrever aqui que em cada região a gente tem uma física diferente. Vejam que nesse espectro aqui que é o mais novo, e a gente consegue identificar quatro regiões. No espectro de 2017 era um três, aqui eu já consigo identificar quatro, porque eu tenho quatro índices espectrais e eu vejo o espectro mudando em diferentes regiões. Isso é realmente extremamente importante, porque talvez uma mudança do espectro em uma dada região mostra para nós, provavelmente, que eu tenho uma fonte ali que está fazendo com que o espectro tenha essa forma, porque ela emite umas partículas, por exemplo, uma centavos A e assim por diante, tá? Aqui eu tenho o UG e aqui eu tenho o telescópio Ray também. Falando um pouco de composição, né? Hoje o UGL mede uma composição um pouco mais pesada, né? Veja que aqui, eu não vou falar para vocês que mede ferro, né? Porque está muito longe aqui do ferro, mas quando eu falo de partículas 10 a 19, eu já não estou falando mais de próton, eu já não estou falando mais de hélio. E isso facilita muito a nossa vida em termos de modelo, porque não adianta você fazer um modelo para descrever o espectro do UG e colocar próton na fonte para altíssimas energias. Você não vai descrever o espectro, você não vai ter um fluxo, uma linha que vai descrever o espectro, porque não é isso que a composição tem nos dados de informações. Então, isso nos dá um direcionamento muito grande, né? Uma composição mais pesada. E por fim, a gente tem uma correlação aí com a anisotropia, com starbursts e radiogaláxias próximas a nós, até um raio aí de uma distância, perdão, de 200 megaparsec, até 100 megaparsec de fato. Então, a partir desses dados, a gente consegue inferir modelos, né? A gente consegue inferir o que eu considero de fonte, o que eu considero de propagação de partículas, entre outras características, né? Então, os nossos modelos, eles têm que, ao final, eles têm que reproduzir um pouco do que o UG tem mostrado, porque isso do que são medidas, né? Não são modelos, né? Falando um pouco dos mecanismos de aceleração, né? Como que essas partículas, elas aceleram? Como que a gente acredita que elas acelerem? O modelo mais comum que a gente utiliza é o modelo de fusão de choque, que é um modelo que é bem simples, né? Ele foi proposto por Ferrer, e basicamente você tem uma escada, você tem upstream, downstream, upstream, que é um modelo que a partícula colide com uma onda de choque, tá? Isso dentro da fonte ou mesmo em uma região que ela tá se propagando todo o universo, e ela fica nessa... e ela fica ali colidindo com essa onda de choque durante um tempo considerável. E quando ela sai, ela tem um incremento na sua energia. É claro que nessas idas e vindas, ela perde também energia, né? Mas no somatório final, essa partícula, ela sai com uma energia aqui e mais um delta E. Então, ela sai dessa região acelerada, né? Porque você tem ali dentro dessa... essa região de onda de choque, você tem um corpo magnético, e aí essa partícula, ela colidindo ali, ela consegue sair com uma aceleração, tá? Porque que esse mecanismo, ele é muito utilizado, né? Ele é a base dos nossos... dos nossos modelos realmente de propagação, de simulação. Porque se você pegar, né? Se você fizer um... um time model bem simples de mecanismo de aceleração, né? Você coloca as partículas ali, elas ficam colidindo e elas saem. Quando elas saem com esse incremento de energia, você pega essas partículas e distribui no histograma, tá? E quando você tiver o histograma pronto, você vai ter justamente uma lei de potência. isso é muito razoável, porque o que a gente mede aqui na Terra é uma lei de potência. Então, o que você espera de fonte é uma lei de potência. Então, quando a gente pega um modelo de propagação de partículas, os nossos principais simuladores, você coloca... a partícula, ela sai dali, da fonte, né? Ela é emitida seguindo uma lei de potência, porque é uma lei de potência que a gente mede aqui, né? Ah, Rita, eu quero colocar uma parábola. Você pode até colocar, mas quando a partícula chegar lá, ela nunca vai descrever o que os observatórios medem. Então, esse é um mecanismo que a gente utiliza como base, né? De mecanismos de aceleração. Mesmo um mecanismo mais rebuscados, a gente acredita que por detrás desse mecanismo existe esse mecanismo de ondas de choque, tá? E esse mecanismo acontece, né? Quando a gente considera, por exemplo, radiogaláxias, que são galáxias, né? Que emitem muita radiação e que tem já ativísticos muito potentes, né? Você tem o lobo desses jatos aí, com uma distância gigantesca, né? 300 kiloparsec. Então, a parte que ela sai de dentro desse buraco negro, ela fica colidindo ali nesse lobo desse jato, e quando ela sai, ela sai acelerada. E esse mecanismo de aceleração de choques é justamente esse de choque de fuzil. Isso acontece também em starbursts, que são galáxias que têm uma formação estelar muito intensa, por isso, né? Uma luminosidade altíssima. E fontes, né? A gente chama de fortíssimos ventos aqui, né? Que são regiões em que, dada essa alta luminosidade e esses ventos muito fortes, você tem a estrutura, a formação estruturada de bubbles, né? E esses bubbles nessas galáxias, regiões em que você tem esses bubbles, dentro desses bubbles você tem esses mundos de choque. Então, a partícula tem a possibilidade de entrar ali e sair dali. Tem uma expansão de abaixo pelo bubble, e quando a partícula sai, ela sai acelerada, tá? Um outro mecanismo que eu tenho trabalhado e eu gosto bastante é o mecanismo de expresso. Nesse mecanismo, ele é bem interessante, porque a partícula já vem acelerada, tá? Então, a partícula, ela já vem descrevendo o espectro de raios cósmicos de mais baixa energia, tá? Então, essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui é a partícula já acelerada. Então, a partícula já vem... Ela é proveniente, por exemplo, de uma explosão supernova. Então, ela já tá com uma energia ali da ordem de 10 a 12, 10 a 15 até o joelho. E ela entra, por alguma situação, ela entra dentro de um jato relativístico. E ali dentro do jato, ela ganha um boost no seu fator de log, então, um boost na energia. E aí, esse boost, né? É justamente essa colisão dentro do bim do jato, que é bem ali no meio do jato. E quando essa partícula sai desse jato, ela sai reacelerada. Ela entrou já com uma energia alta e ela sai com uma energia altíssima, tá? Aqui ele mostra mais ou menos o que acontece com essa partícula, né? Ela entra e ela ganha um boost ali de fator de Lorentz ao quadrado de energia. E é interessante esse modelo. Esse modelo foi proposto pelo Caprioli em 2015, porque quando você junta a partícula que já estava acelerada com essa reaceleração, então, é justamente essa parte preta que a gente está vendo. Essa parte preta aqui, essa linha preta, são as nisos dos dados, né? Então, é um modelo que poderia realmente descrever parcialmente os dados, né? Parcialmente porque ele não consegue descrever todo o espectro. Nessa linha aqui, pontilhada rosa, o modelo ali não consegue prever. Porque veja, essa parte pontilhada, a partícula chega no jato, antes de entrar no jato, ela vem acelerada. Depois, quando ela sai do jato, ela descreve, ela consegue descrever essa linha cheia aqui. Quando você soma, fica faltando essa intermediação entre baixa e altíssima energia, né? Você tem a energia intermediária, que aí, para o Caprioli, seriam outros mecanismos de aceleração. Por exemplo, o mecanismo de Rubio de Fermi, né? Dentro da... de Diagenes, né? E quando você soma tudo isso, você tem uma... a descrição do espectro como um todo. E aqui é interessante esse modelo também, porque ele testou considerando várias composições, né? E isso mostra, né? Composições... Daria a gente inferir esse modelo considerando várias composições. Isso é bastante relevante. Falando um pouquinho rapidamente de propagação de partículas, né? Então, o que a gente tenta fazer para descrever o espectro, a gente considera fontes, propagar essas partículas pelo universo. Para isso, a gente considera, basicamente, as partículas perdendo energia, quando elas colidem com os gamas da radiação cósmica de fundo, e perdendo massa, que é o processo de fotoerosão ou fotodesintegração, tá? Então, o núcleo de ferro, por exemplo, ele colide com próton, você gera ali, você tem uma ressonância, e no final você tem um fóton com menos energia, e um núcleo que era 56, ele passa a ser 55 mais um próton, tá? Então, no final, quando você faz esse tipo de simulação com partículas muito distantes, aqui na Terra, você coloca só ferro na fonte, né? Aí, quando essas partículas chegam, você tem um espectro com hélio, com nitrogênio, porque essas partículas, elas vão quebrando, tá? Isso, aqui, nessa figura, vocês estão vendo aqui as partículas carregadas, considerando o desvio, que a gente tem que considerar o campo magnético extra e galáctico, tá? E a gente tem os fótons e neutrinos. Como eles têm que encorgar neutra, né? Eles não sentem esse desvio. Então, são medidas diretas. É por isso que a gente gosta muito de fótons e neutrinos, como a gente chama de propagação multimensageira, né? Como estrutura um pouquinho diferente. Por que multimensageira? Porque a gente tem fótons e neutrinos vindo diretamente da fonte, tá? E, ao mesmo tempo, quando esses núcleos carregados, né? Eles colidem com a radiação cósmica de fundo, eles produzem também, né? Você produz gama, gama decai. Você produz mais gamas. Então, você tem a geração de gama e você tem a geração de neutrino também da propagação de raios cósmicos. Então, quando a gente hoje olha raio cósmico, a gente olha as partículas carregadas, a gente olha os neutrinos e a gente olha a radiação gama também, os fótons. Porque as informações de neutrinos e as informações de fótons vão dar informações dos nossos núcleos. Para isso, isso é muito importante, né? Então, aqui é basicamente isso que eu falei, né? Você tem emissão de gama secundária. Como eles não são desviados, como esses gamas, eles não são desviados, a gente olha para os gamas para obter informações de raios cósmicos. Isso tem dado muito certo. Hoje, quando a gente fala de física de raios cósmicos, a gente fala de uma física multimessageira. A gente não consegue olhar apenas partículas carregadas. A gente tem que olhar gama, a gente tem que olhar neutrinos. E, por fim, eu vou finalizar o meu coloco aqui falando um pouquinho do CTA. O CTA, para mim, é muito importante, porque o meu interesse no CTA é olhar o gama, mas para obter informações de raios cósmicos, de partículas carregadas. Então, por exemplo, a partícula carregada, ela desviou, mas o gama que ela gerou naquela direção vem. Então, eu sei que aquele gama, eu sei que a partícula passou por aquela região. Isso é realmente muito relevante. O Tcherencolatioscopio, então, é um observatório de radiação gama, vai ser o maior observatório de radiação gama em termos de estrutura mesmo, em termos de tamanho. Vão ser dois sítios, tá? No sítio do Onço, fica aqui no nosso vizinho, Chile, né? Uma área ali propícia para observatórios, em La Palma, no Norte. Aqui é as projeções finais, né? De como a disposição dos telescópios vão ficar, que no sítio do Norte, que no sítio do Sul, né? O sítio do Sul, ele vai ter um pouco mais de telescópios, né? A estrutura dele vai ser um pouco maior e ao todo vão ser da ordem de 100 telescópios. Hoje a gente tem o FERM, né? Que consegue fazer medidas incríveis em radiação gama, mas com uma energia um pouco mais baixa. Mas a gente tem o RES, o Véritas e o Métic, com poucos telescópios. Mas conseguem fazer medidas de radiação gama muito precisas, né? E nos dar uma visão de gama do mundo, né? Como o CTA, a sensibilidade do CTA, a sensitividade do CTA vai ser muito alta. Então a gente vai conseguir olhar o universo em radiação gama e ter o chuveiro de radiação gama de uma forma muito mais precisa, tanto de mais baixa até mais alta energia. A minha colaboração, eu participo, né? Do desenvolvimento do Telescópio Médio, né? Com o Grupo de São Carlos. E recentemente, junto com o professor Wiesel, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nós conseguimos um fomento da Fundação Araucádia, Secretaria do Paraná. Nós criamos o NAP, que são novos arranjos de pesquisa e inovação O que a Fundação tem feito é ter... Ela tá agregando os pesquisadores em áreas que eles estão chamando de NAP, de NAP, nesses novos arranjos. O nosso NAP é o Fenômeno de Sistemas do Universo e nós conseguimos um grant aí de um milhão que vai pra construção de uma estrutura média do telescópio, né? Que é justamente a estrutura que liga o prato do telescópio médio até a câmera, né? Que faz a imagem do chuveiro, da fonte. E também o fomento, grande parte, ainda por cento do fomento vai ser pra construção, né? Porque realmente só a construção dessa estrutura aí é da ordem de 800 mil, mas o restante do valor a gente vai investir em bolsas e tal. E final desse ano a gente vai lançar o edital pra duas vagas de pós-dota poder começar a trabalhar conosco o próximo ano ali em janeiro, né? E aí já fica a propaganda pra quem tiver interesse, né? E trabalhar com essa área que tem crescido bastante no Brasil e a gente tem tentado motivar os nossos pesquisadores paranaenses a trabalhar conosco e desenvolver um pouco mais essa área aqui no Paraná. E pra finalizar, eu queria só mostrar a estrutura, né? O que é o CTA, o videozinho de um minuto. Ele consegue mostrar isso muito bem. O CTA é um consórcio da ordem de 27 países, são 1.500 pesquisadores. Aqui é o tamanho dos telescópios, né? O grande, o médio e o pequeno, né? O nosso trabalho tá ali no médio. Essa é a disposição dos telescópios no sítio do norte, no sítio do sul, o sítio do sul um pouco maior. Essa é a projeção final, né? Então, você ter um arranjo de telescópios, né? Pequeno, médio e grande, a possibilidade de você reconstruir o chuveiro em gama 100%, detetar toda a energia é muito grande, né? Por isso que a ideia do CTA é realmente bastante inovadora. Esse é o arranjo, né? Vejam que no meio a gente tem os telescópios grandes, ao redor os médios e no final os pequenos. E a medida dessa estrutura de telescópios, né? De gama é diferente de raios cósmicos, né? O gama, como ele não tem a deflexão, os telescópios, todos eles olham pro mesmo ponto, né? Que é a mesma direção no céu, né? E eles conseguem medir a radiação Cherenkov, do chuveiro, né? Essa radiação é refletida no espelho e ela é observada, gravada ali na câmera, né? E depois a partir de todos os chuveiros que o telescópio consegue detetar, a gente consegue inferir a fonte, né? Assim como a gente olha pro céu e vê no visível, né? Como você tem aí o funcionamento, o objetivo é olhar o céu em radiação grande, né? E com todos esses telescópios funcionando, a possibilidade de fazer isso é realmente muito grande. Então, basicamente, né? Quando a gente fala em propagação, a gente considera fonte, a gente tem um ambiente de propagação, com tudo que eu falei. Eu não entrei em detalhes aqui com a parte de campo magnético. Talvez em outra oportunidade eu queria mostrar pra vocês um trabalho recente que eu tive, né? Que a gente trabalhou mostrando o efeito do campo magnético galáctico. Antes a gente falava assim, ah, vamos trabalhar com raios cósmicos e altas energias. Não precisa ligar o campo, né? Hoje não. Hoje é muito claro pra nós que quando a gente trabalha com raios cósmicos e altas energias, o efeito do campo magnético dá um ártico realmente muito grande. Então, isso mostra influência, né? Que isso tem nos nossos modelos finais, né? E no final, o que a gente espera é modelar os dados, né? Então, basicamente, que a gente tem isso aqui, né? Da fonte, a propagação e a deteção dos dados. E no final, os nossos modelos, eles têm que descrever os dados do observatório, tá? Então, o estudo da física de raios cósmicos, né? Olhar o universo e altas energias. A gente espera fazer isso com o CTA. O PLG, ele passou por um upgrade agora. Então, a ideia daqui próximo ano, a partir do próximo ano, é como eu falei pra vocês. Hoje a gente consegue medir o X máximo, né? Então, em cada tanque foi feita uma estrutura, né? Foi construída uma estrutura em rádio. Então, aliado à estrutura de deteção que a gente tem, a gente vai ter informações em rádio para a gente ter uma assertividade maior da massa. Então, a ideia não é a gente ter o X máximo. Se a gente tivesse, hoje, né? A medida de cada evento, se a gente tivesse a medida precisa de cada massa, a gente teria o espectro de raios cósmicos sabendo exatamente a composição de cada evento, né? Isso daria... Isso seria, pra nós, assim, em termos de física, em termos de modelo, um passo gigantesco, né? Então, a gente espera que, como esse CPG de 2G, a gente consiga fazer isso. E, nas nossas propagações, a gente considera, né? Tanto dentro ou fora da galáxia, as fontes. Hoje a gente faz uma propagação de mensageiro, isso é essencial. A gente considera as interações, né? Que acontecem na física e no efeito de pontos magnéticos. Então, agradeço novamente a Carol pelo convite. Espero que não tenha passado tanto por cá, Carol. Obrigada pela atenção. Não, tá ótimo. A gente que agradece, Rita. Muito legal. Então, vou convidar o pessoal, na verdade, pra ligar o microfone, pra gente agradecer a Rita. Obrigada. Muito obrigado. E a gente abre pra perguntas agora. Quem tiver pergunta, por favor, levante a mão aqui no Zoom. Tem uma pergunta no chat. Qual o nome da parte que não é a drônica do chuveiro? Pode falar mais sobre starbursts? Ah, sim. A parte que não é a drônica... A pergunta é do Gustavo. O Gustavo... Eu até devia ter convidado o Gustavo pra ligar o microfone, mas, bom, agora já foi a pergunta. Tá. A parte que não é a drônica, Gustavo, é a parte basicamente eletromagnética, né? Que são os gamas ali, que são provenientes do pion neutro, decaem o eletro-imposto, né? Esses gamas. Que é a maior parte do chuveiro, tá? A parte eletromagnética e a parte moônica, né? Porque você tem ali os pions, né? Que foram detetados ali pelo César Lacks. É o mesampi, né? Que a gente chamava antigamente, né? Mas é o pi. Aí você tem ali esses caras, eles decaem em neutrinos imunos. No final, você tem uma parte... Os tanques, eles têm todo... Tem pessoal no G que trabalha só com a parte moônica, né? E você tem consideravelmente também um número razoável de imunos. Então, a parte moônica, a parte eletromagnética e a parte radônica, tá? E as starbursts, elas são... Pra mim, pelo menos, elas são meninas dos olhos, né? O que a Carol falou quando ela me apresentou. Ela falou que eu aprendo a L'Oreal. E aí o meu projeto foi justamente esse, né? Eu trabalhei com um professor da CUNY, de Nova York, com as starbursts. Porque a gente acredita que são estruturas, são galáxias. Como elas têm uma intensa formação estelar, a gente acredita que são ambientes propícios para a aceleração de raios cósmicos. Quando a gente faz um estudo de anisotropia direto ali, quando você olha os principais eventos que o UG vê de média, né? De mais alta energia. E você vê quais são as galáxias que estariam nessa região. Aqui eu tô falando de realmente de altas energias. A gente sempre vê starbursts, né? Então, isso mostra que starbursts pode ser... A gente acredita hoje, né? A gente não pode afirmar, mas com os apegoides aí do UG, a gente acredita que nos próximos anos a gente pode realmente dizer que starbursts são fontes de raios cósmicos. Ok, muito obrigado por responder. Sua palestra foi incrível. Ah, obrigada. Obrigada. Carol, você viu minha mão aí? Tô vendo agora. Cê é o som, por favor. Obrigada. Pode fazer a pergunta. Pode sim. Obrigada. Professora, eu gostei muito da sua apresentação e, misteriosamente, eu sou muito ignorante no assunto. Há bem tempo eu estou migrando para a neurociência e agora eu estou retornando também para a física e caí em cima a região onde eu sou mais ignorante. Por outro lado, o seguinte, eu tenho um problema de catarata, porque eu não consigo ler as letrinhas aí. Então, por aí eu perdi muita coisa. Por outro lado, eu perdi muito também, apesar de ouvir, ver o meu aparelho de solto muito ruim. Então, eu perdi demais informações. Aí eu estou justificando, além da minha ignorância, né? Então, o elementar da minha primeira pergunta, que é o seguinte, o seu gráfico ali que tinha uma relação de, não sei se fluxo ou qualquer coisa com energia, aquilo é associado com os elementos químicos, né? Está aqui, hidrogênio, nitrogênio, ferro, né? A minha pergunta, então, pode ser banalíssima, esse ferro tem a ver com o quê? Com a partícula? Com a origem dela? Como é que é esse negócio? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta, agora, também de quem está por fora da coisa, se ousa fazer pergunta meio estranha, é o seguinte, vamos tomar partículas de tanta energia que nem passam pela Terra. Não dá para perceber que elas passam pela Terra. Então, é o seguinte, eu pergunto o seguinte, essas partículas, elas podem vir de onde? São extra galácticas, elas vêm de uma outra galáxia, ou se não vêm de galáxia nenhuma, tem que vir de algum lugar, né? Aí, com licença, é o seguinte, entre a energia lá do ponto zero, lá no vácuo quântico, só para dar uma referência, né? e uma região onde são detectáveis elementos químicos, o que que tem no meio aí, né? Por outro lado, o seguinte, logo após o Big Bang, qual que deveria ser o mapeamento dessas partículas? Perdoe-me fazer essa pergunta, não sei se... mas eu faço assim mesmo. Então, mais uma vez, meus parabéns pelo seu trabalho, né? E foi muito bom, parecia que eu estava olhando um céu estrelado, mesmo ignorando a física, né? É meio misterioso, mas é assim. Muito bem, bom trabalho, professor. Obrigada, obrigada pelas perguntas. Sim, quando você me pergunta da questão dos núcleos, realmente são núcleos, né? Quando eu falo assim, ferro, eu estou pensando na tabela periódica, estou pensando no núcleo de ferro. Porque quando a gente... Geralmente a gente escuta raios cósmicos, né? A gente faz algumas medidas... O núcleo de ferro está onde? Está onde? Vem de onde? Essa segunda pergunta que você me fez, vem de outras galáxias, né? Então, imagina, né? Que você tem uma supernova e uma outra... O núcleo de ferro está lá, né? O núcleo de ferro está lá, isso. E ele sai de lá com uma dada energia, se propaga e a gente detecta aqui na nossa galáxia. Essa que é a ideia. Mas depois ele não deixa de ser ferro, ele se transforma em outra coisa, não? Só em radiação ou não? Eu continuo com o núcleo de ferro? Não, ele continua com o ferro. Ele continua com o núcleo químico, né? Por isso que a gente consegue... E vai até onde? Chega até a gente aqui? Sim, é por isso que a gente detecta, né? A gente detecta. É claro que... Veja, aqui... Tá vendo aqui nesse meu plot? Ah, que você não consegue ver tão bem. Mas ele chega no topo da galáxia... Ele chega no topo da atmosfera como ferro, tá? E aí, ele colide com... Ele interage com as moléculas que a gente tem na nossa atmosfera. E a gente não consegue. A gente não mede o ferro em si, tá? A gente mede as partículas secundárias que foram geradas a partir dele. O que acontece quando ele interage? Ele interage, ele gera outras partículas. E ele mesmo? Ah, ele se transforma em outras partículas? É, ele vai interagindo com outras partículas e vai dando origem a outras partículas. É a mãe, então. É a mãe. É isso. A gente chama de mãe, pai e depois ele dá origem às filhas. Ah, eu achei que era só a mãe. Pai também tem direito. Ainda bem. Também tem partícula em famílias, né? É. Ok, desculpe. Ó, linda a sua explicação. Muito obrigado. Ah, imagina. Obrigada. Agora tem a outra, né? A outra que você me perguntou foi do Big Bang, certo? Sim. Veja, quando a gente pensa, né? É claro que aqui, vou falar do modelo mais tradicional, né? Que a gente acredita no início do universo, né? A partir do Big Bang e tal, da explosão. Então, é difícil de falar, né? Se essas partículas se originaram ali, mas eu acredito que sim. Porque, veja, houve uma explosão e a partir disso começou a existência de estruturas e tal, galáxias. E uma teoria que a gente tem da física de raios cósmicos é que o início ali foram partículas, né? Que foram o início dos elementos químicos, né? Que começam estrelas e aí começaram as partículas. E essa questão, essa ideia de raios cósmicos, essa física de raios cósmicos... Nascimento dos elementos químicos. Isso. Nascimento dos elementos químicos. E essa ideia de raios cósmicos é uma continuação que a gente tem hoje, né? Tá legal. Como se fosse uma linha, né? Isso. Ok. Muito obrigado. Imagina. Agora o Alexandre. Alexandre, por favor. Olá, Rita. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Tudo bem também. Eu gostei demais da palestra. E eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Eu entendo que a física de raios cósmicos, ela trabalha com energias muito acima de aceleradores de partículas. Então, a minha pergunta é a seguinte. Como o estudo de raios cósmicos complementa o estudo de aceleradores de partículas? Na investigação da física fundamental, né? Uhum. Uhum. Veja. Eu acho que... É bem colocada essa tua pergunta. Eu acho que a física de raios cósmicos é uma contribuição muito grande para a física de partículas, né? Quando você pensa na década de 20, década de 30 ou até década de 40, né? A descoberta do pi, a descoberta do mu, né? Foram com câmaras de nuvens, né? Então, acho que o início da física de raios cósmicos, da física de partículas, foi concomitante... Foi o início da física de raios cósmicos. Hoje, Alexandre, eu posso dizer que são físicas diferentes. O que a gente vê com a física... Como são energias distintas, né? Hoje, a física de raios cósmicos, ela tá muito mais interessada em entender o que acontece com... O que acontece com a matéria em altas energias. Mas não só em termos de constituição da matéria no range de energia que a gente já conhece, mas em uma energia assim, ó. E mais do que isso, né? Quando a gente pensa em matéria em energia escura, um questionamento que a gente faz dentro da física de raios cósmicos, tanto em radiação gama quanto em partículas, será que essas partículas, essa matéria escura não interage em mais altas energias, né? Só que quando a gente detecta aqui, a gente detecta uma energia mais baixa e a gente não tem essas informações, né? Então, eu acho que a física de raios cósmicos, ela complementa hoje a física de partículas no sentido do desconhecido. O que acontece com a matéria em mais alta energia. Ok. Obrigado. Mais perguntas, comentários? Eu tenho outra pergunta? Pode falar, Gustavo. Além da datação de carbono 14, quais outras aplicações práticas dependem de raios cósmicos? Que atendem raios cósmicos, você fala? A aplicação? Ah, o Gustavo agora você me pegou, né? Essa questão de aplicação, que eu sou um pouco mais teórica, né? Eu acredito que quando a gente fala de radiação de mais alta energia, fica um pouco complexo. Eu não saberia te responder, assim, uma aplicação que a gente tem hoje, né? Eu acho que eu poderia te responder o seguinte, né? Em termos de tecnologia. O que a gente desenvolve em termos de tecnologia hoje nos observatórios, nos telescópios, né? É muito grande, né? Nosso trabalho com os engenheiros, com os matemáticos, com a modelagem. E isso depois a gente consegue aplicar na saúde em outras áreas. Mas agora, em termos de raios cósmicos diretamente, realmente vai ficar se devendo. É uma pesquisa para o futuro, cara. É, quem sabe, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Ok. Obrigado, meu amigo. Imagina. Mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta, então, mais geral. Você podia contar um pouquinho como é que é o trabalho nessas grandes colaborações? No caso do OG, você está envolvida mais no final do CTA. Parece que você falou que tem um envolvimento na parte de projeção, né? De projetar o observatório. Mas também você faz simulação. Como é que é trabalhar numa grande colaboração? Se você pudesse resumir um pouquinho, contar para a gente um pouquinho. Claro, Carol. Eu falo que trabalhar numa grande colaboração é algo que me abriu muitas portas, né? E eu vejo uma coisa muito rica, né? A gente não consegue fazer ciência hoje com um grupo isolado. Sozinho, muito menos, com um grupo isolado também. Eu vejo assim, por mim, eu posso falar muito bem isso. Porque o meu campus, ele fica no oeste do Paraná, no interior, né? Palotina, acho que muitos de vocês nunca ouviram falar essa palavra. Então, como que você sobrevive, né? Num país que, como o nosso, não tem investimento em pesquisa. Então, o que me fez sobreviver ali em Palotina foi realmente trabalhar no IG, foi realmente trabalhar nas grandes colaborações, né? A partir de um IG. Você enviar um e-mail hoje para colaboração, falar que você não entendeu alguma coisa. E você tem possibilidades muito grandes, assim, da pessoa te auxiliar. E o IG, ele tem uma particularidade. Você tem também que a gente tem um IG Brasil e a gente tem um IG fora, né? Então, mesmo dentro do Brasil, você tem o pessoal que é especialista em espectro, especialista em composição, especialista em anisotropia e especialista em reconstrução de chuveiro. Então, uma coisa que você não sabe, uma coisa que você não entende, você pergunta. Você entra em outros grupos, né? Por exemplo, toda terça eu participe lá do grupo do Rogério do Rio de Janeiro, que a especialidade deles é anisotropia. Então, isso é muito rico. Abre muitas portas, é muito bacana. Eu trabalho mais na parte de propagação, né? Que eu fiz meu doutorado, eu gosto muito dessa parte de interação, perda de energia e tal. Mas, estar na colaboração abriu portas para trabalhar com outras coisas dentro do IG, né? Então, eu acredito que é muito, muito rico. Mesmo a parte, assim, mesmo coisas técnicas, sabe? Antes da gente... Eu posso publicar os artigos nos grupos menores, né? Então, eu tenho o meu grupo, a gente trabalha e a gente produz um artigo, uma dada, não pode ter dados do observatório, mas com os resultados públicos do IG. E antes de submeter para a revista, a gente passa pela colaboração. E quando o artigo volta, ele volta todo corrigido. Ele volta... Tem o colega que se dispõe a corrigir o inglês, tem o colega que se dispõe a dar dicas, a melhorar isso. Então, assim, é muito rico você estar dentro de colaborações. Para mim, é uma riqueza, assim, muito grande mesmo. Falando um pouco do CTA, sim, Carol. Como eu trabalhei ali com o Vitor, no final do meu doutorado, o Vitor estava trabalhando nessa projeção do interesse próprio médio. Então, eu participei um pouco ali dessa reconstrução. Não é minha área, não sou a parte do instrumental, né? O investimento que a gente conseguiu aqui com a Fundação Aralcário foi no sentido de investir mesmo, né? Mas o projeto, o desenvolvimento do projeto foi o Vitor junto com empresas ali de São Paulo, né? Mas como a gente precisa de fomento para construir o CTA, quanto mais a gente se movimentar para auxiliar nesse sentido melhor, né? E mostra também, acho que, a preocupação do Brasil com ciência, né? Mas que as pessoas acham diferente, né? Tem que mostrar que nós fazemos ciência e a gente tem essa preocupação aqui, né? Mas no CTA, a minha dedicação é com simulação, né? Eu trabalho com duas frentes, a propagação dentro da galáxia, que a física é diferente e a propagação fora da galáxia. Legal, assim a gente teve uma noção um pouquinho melhor de como funciona. Bacana. Mais alguém? Alguma pergunta, comentário? Os dois estão com a mão levantada aqui, foram os que já perguntaram, então estou achando que eles não têm mais pergunta para fazer. Então a gente agradece mais uma vez a Rita, muito legal. Foi um coloquio, assim, acho que eu também não sou da área, achei que foi bem geral e deu para acompanhar. Muito bom. Obrigada, Rita. Obrigada, Carol. Agradeço mais uma vez o convite, a recepção tão querida e a participação de todos. Obrigada mesmo. Valeu. Eu vou encerrar a gravação então aqui.